Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, olha só, eu tenho recebido muitas, mas são inúmeras mensagens de aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Loas que estão tentando contratar o empréstimo consignado ou até mesmo cartão RMC ou cartão benefício, tá? O que acontece, pessoal? Quando chega na hora de averbar no INSS, não é aprovada essa proposta ou até mesmo no banco não é aprovado, tá? Vamos entender aqui nesse vídeo, pessoal, as causas que podem estar acontecendo, tá? Porque tem três motivos para a sua proposta ser recusada e para o seu dinheiro não cair na conta. Me acompanhe, porque nesse vídeo aqui eu quero passar todas essas informações pra vocês, tá? Claro que antes, pessoal, de dar continuidade, eu quero aproveitar também essa oportunidade e convidar você que ainda não é inscrito no canal Programas Sociais a já fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho inscrever-se, então já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, existem, na verdade, três motivos para seu empréstimo não ser aprovado, tá? Muitas pessoas mandam mensagens porque seu empréstimo não foi aceito, independentemente se for empréstimo consignado, cartão de crédito RMC ou até mesmo novo cartão benefício, porque foi negado, não foi aprovado. E as pessoas acabam em dúvidas porque o INSS ou até mesmo a instituição financeira não diz o motivo, tá? Então, vamos lá. Um dos motivos que acontece com muita frequência e é um dos motivos para sua proposta ter sido recusada é ter o nome na lista não perturbe, tá? Então, pessoal, muitas pessoas se cadastraram nesta lista do não perturbe. É aquela lista onde você não quer receber ligações, onde você cadastra o seu número e as ligações, as empresas de cartão de crédito consignado de qualquer serviço não podem ligar para seu telefone, tá? Os bancos não liberam quando o nome está na lista do não perturbe. Não tem nenhum banco que está aceitando por este motivo. A proposta é reprovada já logo na instituição financeira, tá? Neste caso, se você realmente pretende fazer o empréstimo consignado, se não tem outra forma, se você precisa mesmo estar contratando o empréstimo consignado ou usar outra margem, tá, pessoal? Precisa pedir a exclusão do seu nome na lista do não perturbe. A partir do momento que estiver excluído da lista do não perturbe, o banco aceita fazer a proposta, tá? O primeiro motivo é a lista do não perturbe. Agora, o segundo motivo também pode reprovar a sua proposta, tá? Que é a margem extrapolada. Seja na margem do empréstimo ou do cartão RMC, se a margem estiver extrapolada, o INSS não averba a sua proposta, tá? Você deve consultar, pessoal, no seu extrato. Se tiver na linha margem extrapolada algum valor, então o INSS não vai averbar a sua proposta. Você pode tentar fazer uma renegociação para tentar reenquadrar a sua margem, mas nem sempre isso é possível. Outra alternativa é esperar o aumento salarial agora no início do ano de janeiro, onde vai aumentar o seu salário e aumento percentual, tá? E, consequentemente, tira essa margem extrapolada, tá? Vocês entenderam, pessoal? Então, não tem muito o que fazer quando a margem é extrapolada. Eu fiz um vídeo anterior aqui a esse, explicando para vocês que os bancos, as instituições financeiras estão tentando ali, junto ao INSS, uma outra alternativa, uma outra solução para esse problema, tá? Mas até o momento não temos nada aí de concreto para passar para vocês. Apenas isso mesmo, tá bom? Terceiro motivo, pessoal, é o benefício bloqueado. Muitas pessoas estão com o benefício bloqueado e não sabem o porquê, tá? Não é apenas, pessoal, quando você vai fazer, contratar o empréstimo consignado, ou até mesmo você que já tem outras linhas, tá? Outros empréstimos, seu benefício também pode estar bloqueado, tá? Para empréstimo e eu vou explicar porque muitas pessoas não sabem, tá? Olha só, pessoal, um dos motivos que bloqueia o seu empréstimo consignado, tá? Essa opção do empréstimo consignado junto ao INSS é a troca de banco. Se você trocou de banco de recebimento do seu benefício, vai ficar bloqueado por 60 dias, tá? Você faz a troca de banco, mas não sabe que se fizer essa troca, seu benefício vai ficar bloqueado para empréstimo por 60 dias. Se você fez a alteração de conta, vai ter que aguardar 60 dias, não tem o que fazer, tá, pessoal? Nesse caso, é necessário aguardar, não adianta ir no aplicativo Meu INSS tentar fazer o desbloqueio porque o prazo é 60 dias, tá? Agora, se seu benefício é recente, se você acabou de se aposentar ou acaba de se tornar pensionista, seu benefício vai ficar bloqueado por 90 dias. Após 90 dias, você pode pedir o desbloqueio dentro do aplicativo Meu INSS, tá? Vocês entenderam, pessoal? Então, são esses três motivos mais comuns que não estão deixando ali as propostas nem passarem na primeira etapa ali, que é nas instituições financeiras e nem também no INSS, para a verdade, tá? Deixa aqui nos comentários se um desses é o seu caso, tá bom? Meus amores, vou pedir para você encaminhar esse vídeo para o maior número de pessoas para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, tá? Beijos muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.